E como você recebe o maridão que chegou assim, ó? Cheio de fios pra você. E aí, amor, presente? É? Olha. Muitos beijos, né, amor? Olha, gente, o maridão chegou assim, ó. Foi pra Santamaro, pra Marinho Fernandes e voltou assim, ó. Com um monte de presente. Obrigado, viu, amor? Feliz. Te amo.